Oi Júlio, tudo bem? Felipe Dock da Rádio Banda B, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a partida, como é que você avaliou o jogo de hoje e principalmente o gol que saiu dos pés de três jogadores que entraram no decorrer da partida quando o Curitiba ousou um pouquinho mais depois de estar atrás do placar. Como sempre a gente vem mantendo um padrão de jogo, jogar no Morumbi contra São Paulo é sempre muito difícil, São Paulo gosta desses espaços quando a gente marca um pouco mais alto e procura esses espaços para criar o jogo. A gente procurou manter a compactação, a organização, conseguimos, acabamos tomando um gol e o que vale ressaltar é muito importante, a disposição e a condição física do time de lutar até o último minuto. Empatamos um jogo muito difícil e a entrada dos jogadores, eu sempre vejo e vivi um futebol onde todos são importantes. Não adianta achar que nós vamos ter 11 jogadores que são fundamentais, não são, todos são importantes e ressaltarmos a entrada do Sarrafiore, o trabalho do Ricardo Oliveira taticamente hoje com uma assistência, uma entrega. Acho que é o espírito, a mudança de comportamento que nós estamos propondo, que os jogadores estão absorvendo e conseguindo executar dentro do campo. Kato Mazanik, Rádio Costa. Júlio Sérgio, o Curitiba mostrou novamente uma postura, inclusive um posicionamento, uma colocação tática do time diferente, com nomes diferentes, o Natan aparecendo ali como o jogador mais ofensivo, o Rafinha fazendo um grande trabalho ali no meio campo enquanto teve fôlego. Isso aí tudo partiu também da cabeça do Gustavo Borinigo, houve uma comunicação de vocês sobre isso e se você também concorda que o resultado principal era uma vitória, mas foi um resultado importante e o time mostra com isso que ainda há uma esperança nesse campeonato brasileiro? importantíssima sua pergunta por um aspecto principal. Todas as ideias, desde que o Gustavo desembarcou em Curitiba, são do Gustavo. A gente está auxiliando o Gustavo a colocar em prática tudo aquilo que ele pensa, o modo de jogar, a postura. Óbvio que o trabalho de motivação desses jogadores começou quando eu cheguei, mas o Gustavo é o comandante dessa equipe, a gente compartilha informações, ele faz as escolhas, ele cria as estratégias e nós executamos. Então assim, ele tem compartilhado muita informação com a gente, tem absorvido muita informação conosco, que já estamos aqui um pouquinho mais do que ele, para que ele tome as melhores decisões. Então assim, jogadores diferentes entrando, tivemos uma mudança de sistema durante o jogo, que foi muito bem executada pelos jogadores. Então assim, é um conjunto de fatores, um conjunto de ideias sendo executado pelos jogadores. Nós temos que ressaltar de novo a entrega, a disposição. Então, até o último minuto, a gente tentou e não é fácil jogar com São Paulo no Morumbi. Nós fizemos um grande jogo, um grande jogo mesmo e conseguimos buscar um resultado muito difícil perto do fim do jogo. Júlio, mais uma vez, Felipe Dauque, da Rádio Banda B, gostaria que você falasse um pouco sobre a opção pelo início de jogo com o Natan. Ele acabou não entrando nos últimos três jogos, mas hoje ele acabou sendo titular. Como é que foi feita essa escolha? Nós sabemos que São Paulo iria nos pressionar alto em determinados momentos do jogo. E dentro das características dos jogadores que a gente tem no nosso elenco, a escolha dele foi pela velocidade e pela força. Nós queríamos explorar um pouco as costas dos jogadores de São Paulo. Conseguimos fazer isso até bem no primeiro tempo. Tivemos uma oportunidade de gol que foi perdida e que acontece normal. Então assim, é uma estratégia criada de acordo com aquilo que nós temos à disposição, com as ideias de jogo que nós temos e com quem nós vamos jogar. E acho que a gente está vendo alguns resultados a curtíssimo prazo. Como eu falei, em uma das minhas primeiras entrevistas de futebol, não se faz a curtíssimo prazo. Tem que ter um tempo de maturação da ideia. Os jogadores compraram principalmente a postura dentro do campo e isso tem feito a diferença. Então a gente tem visto vários jogadores crescerem muito na condição técnica e no entendimento do jogo pra que a gente consiga executar essas ideias.